Ok, eu estou online. Já entraram no jogo? Eu estou lá dentro. Estou dentro da minha discoteca. Já nem lembrava que eu tinha discoteca. Como é que ela se chama? The Black or quê? Eu já não jogo isto. Estou contento. Após. Eu nem lembro como é que isso funciona. Mas não me dá para tocar. Então, Paulão, continuas a trabalhar? Eu hoje não estou a trabalhar, mas amanhã e durante a semana eu vou trabalhar sim. Só que agora já não é no shopping que eles fecharam aquilo. Ah, então como é que é? Agora eu vou para uma loja de rua. Ah, ok. Vou ficar lá. Mas e o que é que vocês fazem nestes dias? Aí é que tá. A gente não faz quase nada do que era suposto tarefas normais. O que a gente faz maioritariamente é ficar a apanhar uma seca enquanto a gente espera irem lá clientes fazerem coisas que não era necessário. Mas vão? Vão. Alguns clientes vão. Ainda vão? A sério? Inclusive velhotes, você acredita? Acredito. Só se vê velhos na rua. Sim. Mesmo aqui atrás do meu prédio, isto tem aqui uns banquinhos. Aham. Estão aí sentados. De vez em quando estão ali velhos sentados. Bom dia. Man. Uma cena certa. Eu sou ótimo a partir a pista. Que chale! Ok. Fogo forte no parqueiro Eu posso não saber jogar, mas dançar ali eu sei Ok, as redes sociais estão baixas, o equipamento está pronto e nós temos criação de suas suprimentos A senhora Rackmann escreveu nosso cheque e nos deu a luz verde Mano, deve ter tanta coisa na hora em que este choc Poxa, só tenho 4000. Que miseria. Olha, recebi 750 mil dólares por participar de uma promoção do GTA Online. Olha só, tu é só. Não sei o que é que pode ser. Marcelo, tu que sabes tudo dos jogos. O online. Chegaste a jogar Red Dead Online. E é fixe. Eu ainda não passei o jogo, vou para aí a 40%. 38 e tal. Aham. Então eu estou no GTA. Ok. Ah, eu tenho uma base. Pois é. Eu não me lembrava. Voltei. Eu já estou dentro do jogo. Eu também. Ah, mas convém juntar-me à vossa sessão, né? Epa, sim. Mas espera. Vê lá se eu te mandei aqui até... Ah, não. Espera aí. Espera aí. Yes. A roupa. I'm going on night. And you going on the fence. Olha elas. Começaram logo a reagir. Elas não. É só uma, não é, Marcelo? Ah, são duas. Não, mas quero um macho e uma fêmea. Elas ainda fazem truca truca na minha boca. Não, não. Ainda bem. Não, não. Olha, estou na mesma sensação que tu, Paulo. Ok. Eu estou tentando promover o meu clube. Eu não sei como é que isso funciona, mas estou aqui explorando. Queres fazer o que aí? Ok. Nós perdemos clientes para Bahama Mamas quando eles lhe batemos na música, atmosfera e em geral de insanidade. Vai lá então que eu... Aí, eu não me lembro como é que se joga aqui mesmo. É complexo. É isso. Eu estou acostumado a correr no... No X. Aqui está ela. Ah, pois é. Eu até comprei isto no meu monte, se quiser. No monte de ouro. 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 Eu tenho que desligar aqui a rádio senão... Eu como é que desligar a rádio. A rádio do que? Do jogo? Eu não sei. Está bem. Levo, acho que está bem. Eu vou e volto depois. Já desliga, já desliga. Oiii, olha o Ivan andar. Eu acho que isto andar de moto já é bem arriscado. Como é que é, palão? Estás onde? Eu estou andando por aí de moto. Mas eu daqui a pouquinho mesmo vou ter que ir para almoçar. Ah, tu ainda não almoçaste, ok? Já. Mas depois jogas outra vez? Passei e vou só deixar a minha irmã no trabalho. Ah, c***, caí na moto. Ih, minha moto é fã que o c***. Ahn, vou deixar a minha irmã no trabalho. Ahn? Tu tens a carta? Ah, c***. Ah, c***. Ah, fogueira. Agora tenho que andar de... E o Opelcar vai passar. Oh, uma coisa é certa. Eu senti a saudade, não? O quê, o quê? Eu senti a saudade de ganhar dinheiro aqui no jogo. Eu já senti a saudade dos nossos jogos disto. Eram bem fixe estes dias. Estive a ver uns dias atrás, ou umas semanas atrás, vídeos que tinha na Playstation. Sim. E tem lá umas cenas engraçadas aqui. Mas connosco, ou tu és? Claro, connosco. Nós jogamos isto desde o quarto ano, eu lembro. Epá, não foi antes. Ou antes, ou terceiro sim. O jogo saiu na Play 3. O jogo não foi em 2015 ou foi? Não sei. Homem, agora não, sim. Vai ter que procurar ali, caramba. Eu lembro que havia... Nós devíamos andar aos exames, Paulo. E andávamos a jogar esta merda. Mentira, a sério? Eu lembro. Eu lembro que está acionado pelos anos e estávamos a jogar. Não, não sou eu mesmo. Não sou eu. Ok, eu não lembro como é que se manda missis. Boa, já está boa. Oh, isso aqui está mais. Ah, meu Deus, o que é que foram fazer? Olha, o livro já se espetou contra o Marvel. Os meus pais são tão velhos, meu. Vocês não têm noção. O que é que tens? Tanta coisa. Falar o telefone é só os berros, meu. Vocês não os ouvem a falar? Ouvi, ouvi, ouvi. Mas o seu pai já era assim. Foda-se. Eles se querem, mas se querem, mas se querem, mas se querem, mas se querem. Estão bem irresponsáveis com esta cena da doença, mesmo como aos velhos. Pronto, já está. Não, eles não chegam a esse ponto, mas... Por exemplo, se tiverem que sair... Não lavam as mãos antes, ou se não se lembram, ou se não se disseram. Quantos anos é que eles já têm? Vamos fazer 62, este ano. E eles são um grupo de risco, porque para além da idade, tem os dois diabetes e hipertensão. Mas pronto, por enquanto, estou a levantar. Não, não. Já pensava que o cara tinha uma rádio, uma cama, e deixou os dois lá para a casa. É, para eles já vão um toque. Faz isso, faz o ver, faz ouvir a barulha estranha depois. Mas olha, está ca... Nem tudo é uma rádio rosa. Que isso, Marcelo? Amanhã... Não consegue deducionar tu? Ok. Desculpa, não sabia... Pode destinar quem? Alguém. Já põe, peraí. Mentira, aqui é o Hugo. Ah, ok. Ah, era fixe, fez-te o Hugo. Disse acampamento? Sim, porque é campfire. Então ele disse acampamento. Ao invés de fudeira. Foda-se. Aí, já foi, já foi. Estou vivo, rijo. Aí, é meu. Uma cena é fixe. Um gajo cai de mota. Coisas que devem matar um ser humano, mas eu aguento firme. Olha, eu acabei de firme uma dessas. Eu aqui ficava... Já caí três vezes. Se não morresse... Eu ficava tanto traplégico, de certeza. Sim. Olha, um reis branco. Olha, um reis, meu. Eu só agora é que percebi o que é que vocês estavam a falar. O reis já tem o jogo. Tem, reis? Vai comprar mesmo. Ah, shit. Reis, comprou o jogo, pá. Cazeura. Não, não, eu sou reis. Não se exalve. Não, ele não deve ter ligado o microfone. Ah... 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 estilo 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 cuidado com o corona desinfeta o jogo